Olá! Quem és tu? Sou a sereia. Mas... Aqui? A quem é que aparecem as sereias? Aos navegadores. O que é que estás a fazer? A navegar. Gênio! Olha, importas-te que eu veja o meu e-mail. É porque o Neptuno ficou de me enviar umas coisas. Claro. Se quiseres o impacto. Não, não é preciso. Sem espinhas. Navegue ao melhor preço com o Vodafone Bestnet. A banda larga móvel para computadores e tablets. Sem limite de tráfego atento. Por finas 12,49€. É a mensalidade mais baixa do mercado. Vodafone. Navegue a ser limites de tráfego de tempo com o Vodafone Bestnet. A banda larga móvel para computadores e tablets. Por apenas 12,49€ é a mensalidade mais baixa do mercado. Sem espinhas. Vodafone. A banda larga móvel para computadores e lesionadas amadas. Universidade de câncer de complete artes e asavem diretrizes. Sem espinhas.